Se você tem Xiaomi Note 12S, está querendo colocar o chip, o cartão de memória e não está sabendo como fazer esse procedimento ou está com alguma dificuldade, então fica nesse vídeo até o final, que eu vou estar decidindo o passo a passo de como colocar o chip e o cartão de memória no Xiaomi Note 12S. Então sem muita conversa, bora para o que interessa. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como inserir o chip, colocar o cartão de memória ou remover no seu Xiaomi Note 12S, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa a se fazer é ter essa chavinha aqui em mãos, beleza? Essa chavinha vem dentro da caixa do aparelho, lá onde fica aquela caixinha que vem a capinha, o manual, tá bom? Se por acaso você não tiver mais essa chavinha, você pode estar utilizando um grampo ou até uma agulhazinha, beleza? Vamos lá então. Você tem que achar onde fica o slot do chip do Xiaomi Note 12S. No caso, o slot do Xiaomi Note 12S fica aqui na lateral, tá bom? Vem aqui, ó. Como vocês podem ver, tem esse furinho e esse slotzinho aqui, ó. Você achou aí o local onde fica o slot, agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa chavinha aqui e encaixar nesse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Você encaixa aqui a chavinha, você empurra e logo em seguida o slot vai pra lá, beleza? É normal que ele seja um pouco duro, tá? Você pode fazer uma forçazinha aqui que ele sai, tá bom? Então, você pega o slot, retira e aqui você vai ver que tem três opções, né? Tem a primeira opção do chip, né? São duas primeiras opções de chip e a terceira aqui do cartão de memória. Lembrando que ele pega aquele chip nano, tá bom, galera? E o micro cartão SD. O legal do Xiaomi Note 12S é que você pode botar... Opa, caiu aqui. Você pode estar colocando os três chips ao mesmo tempo. Dois chips da operadora e o cartão de memória, diferente de algum outro modelo de Xiaomi, que só aceita um chip e um cartão de memória ou apenas os dois chips. Você colocou o slot aqui, no caso o chip e o slot, né? Basta você colocar de volta aqui, tá bom? Galera, lembrando que ele tem um formato certinho, ó. Aqui eu coloquei do formato errado, tá? Do lado errado. Você pode ver que ele não vai, não force. Porque senão você pode estar estragando, tá bom? Então, você vem, gira aqui pro outro lado, você vai ver que ele vai entrar facilmente, beleza? E no momento que você colocou os slots com o chip, o aparelho já reconhece, tá bom? Galera, então é isso, tá? Esse é o vídeo de como colocar o chip, o cartão de memória ou até remover, beleza? No Xiaomi 12S. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí nos comentários. Se foi útil também, deixe aí nos comentários. E você que é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever pra receber mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.